Grêmio Anápolis Grêmio Anápolis, eterna paixão Você nasceu pra ser campeão Grêmio Anápolis O nosso amor é incondicional Sempre respeitando o laço Unido Brasil e Portugal Todos sabem do teu valor Nasceu pra ser eterno vencedor Quando o Grêmio encanto Eu vivo essa emoção É o azul e branco Sempre no meu coração Vem, 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 vem A raposa bota Todo mundo pra correr Grêmio Anápolis Grêmio Anápolis Azul e branco Te carrego no meu coração Grêmio Anápolis, eterna paixão Você nasceu pra ser campeão Grêmio Anápolis Azul e branco Te carrego no meu coração Grêmio Anápolis, eterna paixão Você nasceu pra ser campeão Grêmio Anápolis O nosso amor é incondicional Sempre respeitando o laço Unido Brasil e Portugal Todos sabem do teu valor Nasceu pra ser eterno vencedor Quando o Grêmio encanto Eu vivo essa emoção É o azul e branco Eu sempre no meu coração Vencer, sempre vencer A raposa bota Todo mundo pra correr